Seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Rafael Madeira, pedreiro, azulejista. Se você já conhece o canal, seja sempre bem-vindo. Se você ainda não conhece, estou aqui para falar um pouco mais a respeito da mão de obra. Vou aproveitar e fazer uma pergunta para você. Se você é consumidor, você que constrói, que tem planos de construir, você contrata um profissional pelo valor da mão de obra? Você procura o profissional mais barato? Você sai pesquisando que nem doido e fala, não, esse daqui está 20, mas eu quero de 10? Bom, esse vídeo aqui serve como um alerta para você que vai contratar um profissional para fazer o serviço da sua casa e também serve como um alerta para você que trabalha na construção civil, é especializado em uma área e quer migrar para a outra. Bom, estou aqui em uma obra, fui contratado para estar fazendo esse serviço. Ao chegar aqui na obra, me deparei com diversos erros. Não estou aqui para julgar, já venho falar no início do vídeo, não estou aqui para julgar, não sou juiz, não sou autoridade e não tem palavra em mim para falar que eu sou melhor que ninguém. Porém, nós como profissionais temos que abrir o olho do consumidor e abrir o olho dos profissionais que não fazem esse tipo de serviço, certo? Vou mostrar para você o seguinte, os erros que o profissional anterior a mim acabou cometendo nessa obra. Você vai ver os erros e muitas das vezes vai poder se perguntar, mas por que aconteceu isso? Eu vou explicar para você, dá uma olhadinha aí, infelizmente o que aconteceu e eu quero passar para você um recado no final desse vídeo. Então, assiste aí! Chega a ser chato de mostrar, mas nós temos aqui um madeirado e temos também um revestimento decorativo aí, parecido com o Metroite. O rapaz que fez esse serviço não tinha muita experiência, então, infelizmente aconteceu alguns erros. De imediato você vê um dente ali numa peça, em torno de uma altura de 1,60, uma altura bem visível. Você pode reparar que esse lado está cortado e o lado correto da peça está ali, faceando o outro revestimento. Esse lado tinha que estar ali e aquele do outro lado, ele inverteu, ele fez errado. Esse revestimento tem uma espessura um pouco maior do que esse outro revestimento. Ele fez um erro, que ele começou com o revestimento branco, devia ter começado com esse madeirado e depois fazer o branco para conseguir igualar ali as duas peças. Você pode ver que ele deixou massa, o espaçador não sai fácil, tem alguns espaçadores que ele conseguiu colocar corretamente. Ali ele fez o mesmo erro, ele colocou o lado do recorte com o lado da peça inteira, de vez de inverter ali ele fez errado. Infelizmente, a pessoa não tem experiência, acontece. Estou com o nível a laser aqui, vou mostrar para vocês, ele está ligado. O nível a laser está pegando as primeiras peças ali, você vê que ele está praticamente na primeira peça e depois o nível vai seguindo. O nível está correto, porém, o revestimento foi instalado errado. Dá uma reparada, não dá para ver muito bem porque está claro, mas eu consigo apontar o dedo ali, você vê que já fugiu um centímetro. E para piorar, olha isso, fechou a junta, não utilizou o espaçador corretamente. Eu não preciso ficar falando muito porque chega a ser chato, você olha por você mesmo e vê erros que profissionais não devem cometer. No caso, já falo novamente, ele não trabalha com acabamento, eu não conheço essa pessoa, mas fico muito chateado de estar vendo um serviço assim desperdiçado. Porém, a gente tem aqui também a churrasqueira, que infelizmente foi mais um erro dele aí, infelizmente ele errou. É triste falar disso, mas ele fez um reboco pessoal, que ele não chapiscou. O reboco sai na mão ali, uma massa muito fraca. Essa massa aí tem menos que um centímetro de espessura, ficou bem visível os erros aí. É uma situação chata de se falar, mas a gente tem que mostrar para vocês. E tem também esse refratário. Vou mostrar para vocês o erro do refratário. Você pode notar a forma que tem que estar instalado o refratário. Nivelado, um assentamento ali em qual as peças ficam bem próximas, no mesmo sentido. Essa é a forma correta que o refratário tem que ficar na sua churrasqueira. Repara agora, a forma que ele instalou o refratário, não ficou muito bem. Em questão de nível, aonde jogar o recorte do tijolo ali. Ele jogou o recorte para cima, já não ficou esteticamente bonito. Você pode olhar também, que o lado esquerdo está fora de nível. O lado direito até ficou bom, porém o lado esquerdo deixou a desejar. Infelizmente, quando a pessoa não tem prática, não fica bom. Infelizmente, como você pode ver agora, foi isso que aconteceu nessa obra. Eu fiquei chateado ao chegar aqui, pois muitas das vezes, pessoal, eu vou falar agora para você, que é profissional, você que trabalha na construção. Não tem em mente um plano de fazer um serviço, elaborar um serviço, para ganhar dinheiro e entrar na casa da pessoa e pensar assim, aqui é 5 mil reais, aqui é 10 mil reais, não, aqui é 20 mil reais. Isso é antiprofissional, isso é bem antiprofissional, meu amigo. Vamos parar para pensar, muitas das vezes a pessoa lutou para conseguir aquele dinheiro, tão sonhado dinheiro para comprar o material, ela planejou noites e noites, meses e meses, cotou vários gastos para estar fazendo o serviço e aí você não tem experiência, quer executar o serviço para ganhar dinheiro. Por favor, meu amigo, fica um recado meu aqui. procuro ajuda profissional, procuro uma pessoa, como eu, no caso, aconteceu comigo uma vez, deu não saber fazer o serviço. Bati muito cabeça, não sabia fazer, muitas das vezes eu nem pegava o serviço para não estragar o material. Fui procurando ajuda de outros profissionais, procurei, achei pessoas com má intenção, que não me ajudaram, mas porém, consegui achar pessoas com boa intenção, que me ajudaram muito. Hoje eu agradeço muito as pessoas que me ajudaram. Além disso, a gente tem que ter essa parte humana nossa. Como profissional, você tem sim que saber até onde você consegue, o que você consegue fazer, que tipo de serviço você consegue fazer com perfeição, elaborar e praticar aquilo ali. Não tenha em mente que você vai ganhar dinheiro e sim que o teu serviço vai ficar bem feito, porque futuramente aquele cliente vai lembrar de você, vai chamar você para fazer outro tipo de serviço, vai estar indicando o seu serviço também. Fica uma dica para você. Você pode ser um pedreiro bom, um pintor bom, um carpinteiro, mas se você não é azulejista, não pega para fazer, você vai estragar. Eu sou azulejista, eu não sei mexer em elétrica, eu não sei mexer em gesso, várias coisas na construção civil, eu não sei trabalhar. Nem por isso eu pego para ganhar um dinheiro a mais, porque esse dinheiro a mais entra aqui no meu bolso, mas depois pesa na minha consciência, porque eu não fiz com qualidade, eu não elaborei, eu não tenho conhecimento desse trabalho. Fica o recado para você, profissional, que faz outro tipo de serviço. Quer se capacitar? Faça um curso, procura outro profissional para te auxiliar, te dar ajuda. Você vai conseguir, mas por favor, não faça esse tipo de serviço, amigo. Fica aí o recado para você que tem vontade de praticar esse serviço. E o recado para você, cliente também, você que vai contratar, toma muito cuidado em questão de orçamento. Se a pessoa jogar um preço muito baixo, você pode ter certeza, ou a pessoa está necessitada, ou ela costuma trabalhar com aquele preço mesmo, muitas das vezes não tem nada a ver com questão de qualidade, mas pode acontecer a terceira opção, que infelizmente acontece muito. O preço baixo, é a baixa qualidade, é o serviço que não vai ficar do seu gosto, vai ser um dinheiro jogado fora, você vai ter que refazer. Então, alerto vocês, tome muito cuidado com quem vocês vão contratar, tá bom? Eu peço a você, se não é inscrito, se inscreva e acompanhe os próximos vídeos que vão vir a seguir. Tem vídeo de contrapiso, vídeo da churrasqueira, de como colocar pastinha em churrasqueira. Vai ter vários vídeos aqui que eu quero passar informações para ajudar você que quer aprender. Talvez você vira um profissional com essas dicas. E você que é consumidor, que tem dúvidas a respeito de como é executado o nosso trabalho, beleza? Me siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e não esqueça de compartilhar esse vídeo, tá bom? Falou pessoal, até o próximo vídeo. Não perca tempo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Vários vídeos virão, espero contar com a sua presença. É importante que você deixe o seu joinha, o seu gostei, deixe o seu comentário para saber a respeito da sua opinião e ajude compartilhando o vídeo com seus amigos. Temos vários vídeos no canal, espero que algum outro vídeo possa te ajudar também. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo.